Olá, um dia de alegria para a educação de Barra do Choça. Estamos recebendo hoje mais um veículo do Caminho da Escola que vai proporcionar conforto aos alunos do campo que têm que se deslocar da zona rural para a sede do município. É um investimento de aproximadamente 400 mil reais e aqui agradecer ao nosso deputado federal, Mário Negro Monte Júnior, uma emenda que vem contribuir com a educação de Barra do Choça e com a melhoria do transporte escolar.